26º Domingo do Tempo Comum, Dia Nacional da Bíblia. Na força do Espírito, a Palavra nos sustenta e nos impulsiona para sermos testemunhas em todos os lugares onde fomos enviados. Abramos nosso coração aos ensinamentos divinos e sustentado pela Eucaristia, caminhemos na justiça e depositemos nossa esperança nos bens prometidos. Que nossa vida seja um convite vigoroso para todos os homens e mulheres no seguimento de Jesus. Alegremente fiquemos de pé e acolhemos a procissão de entrada cantando. Toda a Bíblia é comunicação e um Deus amor e um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus o Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação e um Deus amor e um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação e um Deus amor e um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo, Senhor. Sejam todos bem-vindos, quem nos acompanha pela rádio Bituri FM, quem nos acompanha pelo Facebook da nossa paróquia. Sejamos todos bem-vindos no coração amoroso do Pai e do Céu. Para celebrar dignamente a Santa Missa, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa. Cristo tem de piedade e perdoai a nossa culpa. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa. Porque nós somos nosso povo que vem pedir nosso perdão. Deus, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Glória, 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 glória Glória a Deus Adoramos bem Dizemos glória a Deus Damos glória ao vosso nome Glória a Deus Vossos dons agradecem Glória, glória, glória Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus que os altos céus faz na terra Todos nós Senhor nosso Jesus Cristo Glória a Deus O digerito do Pai Glória a Deus Lógio e Deus Cordeiro Santo Glória a Deus As tuvas perdoas Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus nos altos céus Faz na terra Todos nós Nós que estáis junto do Pai Glória a Deus Como o nosso interciso Glória a Deus Acolhe nossos pedidos Glória a Deus Atender em nosso clamor Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus nos altos céus Deus nos altos céus Mas a terra Todos vão Vós somente sois o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor Glória a Deus Som o Espírito Divino Glória a Deus Glória a Deus Deus nos altos céus Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus nos altos céus Mas a terra A todos nós Oremos Oremos Ó Deus que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão e na misericórdia Derramai sempre em nós a vossa graça Para que caminhando ao encontro das vossas promessas Alcancemos os bens que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Liturgia da Palavra Ouvi o Senhor A riqueza dos dons distribuído na comunidade Deve ser motivo de crescimento de todos E ao menos gesto de amor É levar em conta por nosso Senhor Ouçamos Leitura do livro dos números Naqueles dias o Senhor desceu Na nuvem falou a Moisés Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía E deu aos setentas anciãos Assim que repousou sobre eles O espírito Puseram-se a profetizar Mas não continuaram Dois homens, porém Tinham ficado no acampamento Um chamava-se Eldade E o outro Medade O espírito repousou igualmente Sobre os dois Que estavam na lista Mas não tinham ido à tenda E eles profetizaram no acampamento Um jovem correu A avisar Moisés Que Eldade e Medade Estavam profetizando no acampamento Josué, filho de Num Ajudante de Moisés Desde a juventude Disse Moisés, meu Senhor Manda que eles se calem Moisés respondeu Tem ciúmes por mim Quem dera que todo o povo do Senhor Fosse profeta E que o Senhor lhe concedesse O seu espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Eita Alegria ao coração A lei do Senhor Deus A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração E preservai o vosso servo E vosso servo instruído por elas Se empenham em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que não vejam A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração E preservai o vosso servo E preservai o vosso servo do orgulho Não domine sobre mim E assim puro eu serei preservado Dos delitos mais perversos A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração A lei do Senhor Deus é perfeita A alegria ao coração Leitura da carta de São Tiago E agora ricos Chorai e gemei Por causa das desgraças Que estão para cair sobre vós Vossa riqueza está apodecendo E vossas roupas Estão carcomidas pelas traças Vosso ouro e vosso prata Estão enferrujados E a ferrugem deles Vai servir de testemunho contra vós E devorar vossas carnes como fogo Amontoastes tesouros Nos últimos dias Vede o salário dos trabalhadores Que ceifaram os vossos campos Que vós deixastes de pagar Está gritando E o clamor dos trabalhadores Chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso Vós Vivestes luxuosamente na terra Entregues a boa vida Servando os vossos corações Para o dia da matança Condenaste o justo E o assassinastes Ele não resiste a vós Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está entre nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo João disse a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome Mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus disse, não o proibais Pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim Quem não é contra nós é a nosso favor Em verdade eu vos digo Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar Alguns destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado no mar Com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar Corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos Do que tendo as duas ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar Corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés Do que tendo os dois ser jogados no inferno Se teu olho te leva a pecar Arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre E o fogo não se apaga Palavra da salvação A palavra de Deus é a verdade Sua lei liberdade Juntos Amados irmãos e irmãs da fé Prezados rádio ouvintes da rádio Bituri Internautas que nos acompanham pela página do facebook da nossa paróquia Estamos no 26º Domingo do tempo comum O tempo corre Como passa rápido Já estamos no 26º No calendário litúrgico da igreja E depois hoje no Brasil Festejamos Celebramos o dia nacional da bíblia Tivemos todo o mês de setembro Para dedicar a palavra de Deus Durante todo o mês A bíblia ficou em destaque Aqui Para que a gente pudesse olhar Contemplar E é claro Ler Meditar E sobretudo Fazer com que a palavra de Deus Torne-se vida Na nossa existência São Tiago vai dizer Que nós não devemos ser Meros ouvintes da palavra Tantas vezes enganando-nos a nós mesmos Mas ele diz Sejamos praticantes Da palavra de Deus Porque não basta a gente ouvir E tem uns que nem mais querem escutar a palavra de Deus Não basta a gente falar da palavra Pregar a palavra A melhor pregação é o testemunho É a palavra viva E devemos ter um grande amor Pela palavra de Deus Que é Jesus Cristo É a palavra viva de Deus Pai É Jesus Cristo O verbo O nome verbum Em latim A tradução pra gente É palavra O verbum A palavra Se fez carne No seio puríssimo Da Virgem Maria E veio morar No meio de nós Veio armar a sua tenda No meio de nós E a gente sabe que esse verbo É Jesus Cristo Verbum eterno do Pai Palavra viva de Deus Pai Tem até um canto Esse que a gente cantou No início da missa Jesus Cristo É a palavra Pura imagem de Deus Pai Ele é vida Ele é verdade Ele é a suprema caridade O supremo amor Eu penso que nós católicos Precisamos ter um pouco mais De amor pela palavra Um pouco mais de dedicação Pela palavra de Deus Se interessar um pouco mais Pra estudar a palavra de Deus Se a gente não estuda Como é que a gente vai conhecer Estudando Lendo Meditando Onde estão os nossos Círculos bíblicos Por exemplo É importante Os círculos bíblicos Os grupos Que se encontram Em torno Ao redor da palavra De Deus Para oração Para meditação Para leitura Para contemplação E sobretudo Para trazer a palavra de Deus Para o dia a dia Da nossa vida A aclamação ao evangelho O versículo da aclamação Era Vossa palavra É verdade Senhor A vossa palavra Orienta e dá vigor A vida da gente A palavra de Deus E a gente cantou A palavra de Deus É a verdade Em um mundo De mentira A palavra de Deus É a verdade Ela nos orienta Ela nos conduz Como diz Como diz o salmista A palavra de Deus É a lâmpada Para os meus passos Luz Para o meu caminhar Ai da gente Se a gente não Não segue A palavra de Deus E continua O versículo Da aclamação Ao evangelho Na verdade A palavra de Deus Santifica Vosso povo A palavra de Deus Nos santifica Então sendo hoje Dia nacional da Bíblia Peçamos ao nosso Senhor Essa graça De ter mais amor Por Ele E a gente só pode Amar a Deus A Jesus Cristo Ao Divino Espírito Santo A Trindade Santa Se a gente procura Conhecê-los E onde é que a gente Vai conhecê-lo Na palavra Na Bíblia Sagrada E a cada domingo A cada missa Todos os dias Na missa diária Nós nos alimentamos Desta palavra Nós nos alimentamos Assim como a gente Alimenta o corpo Nós precisamos alimentar O corpo Certamente alguém Já tomou alguma coisinha Um cafezinho Quando saiu de casa Ou já está pensando Quando chegar em casa Tomar E que bom Que a gente veio De manhãzinha cedo Alimentar o espírito A alma Né E como é que a gente Se alimenta Qual é o alimento Qual é o alimento Da alma Palavra de Deus Eucaristia Oração E em resumo O amor Imenso Que devemos ter A Deus E que devemos ter Ao próximo Porque toda lei Né Toda palavra Ela sintetiza-se em Ama ao Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua mente Com todo o teu entendimento Com toda a tua alma E ama ao próximo Como a ti mesmo Do livro do Gênesis Que é o primeiro livro da Bíblia Ao último Que é o Apocalipse A síntese é Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo É a lição Que a gente tira De todos esses livros Que estão na Bíblia Sagrada Daí a palavra Bíblia Bibliotecas É uma coleção de livros Todos eles Aponta-nos Para Ama ao Senhor Teu Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas E ama ao próximo Como a ti mesmo Faz isto E viverás Faz isto E viverás Neste domingo A primeira leitura Quanto o Evangelho Diz que o Espírito Santo De Deus Que nos impulsiona Que nos leva A evangelizar Que nos leva A profetizar O Espírito Não é monopólio De alguns O Espírito Santo Ele sopra onde quer Porque o Espírito Santo É Deus O Espírito Santo Também é Deus Ele vai lá onde quer E nós não somos Controladores Desse Espírito Nós não podemos Aprisionar O Espírito De Deus A primeira leitura Do livro dos números Moisés Sobe para o monte E leva setenta Anciãos Que não significa Idosos No sentido Da velhice No sentido Mas anciãos No sentido Da experiência Da vida Anciãos Que estudaram Um pouquinho mais A lei do Senhor E levou esses setenta Lá para o monte E lá no monte Mas ficaram doze Lá embaixo Na tenda Subiu para o monte Sinai Com setenta E os outros dois Ficaram lá embaixo Na tenda Mas ficaram lá também Rezando Profetizando Profetizando E diz o texto Que Moisés Do Espírito Que veio sobre Moisés Um pouco Do Espírito De Moisés Que Moisés Possuía O deu Aos setenta Aos setenta Anciãos Então o Espírito De Deus Não estava sobre Moisés É bonito Que o Espírito Santo De Deus Vai aí Pairando Assim repousou Sobre eles O Espírito E eles E eles começaram A profetizar A proclamar A palavra Do Senhor A louvar A bendizer Mas não continuaram Então eles desistiram De animar Dois homens Porém tinham ficado No acampamento Dois ficaram lá embaixo No acampamento O Espírito repousou Igualmente Sobre os dois Lá embaixo Está vendo Não só ficou só Com aqueles que estavam Lá em cima Com Moisés Também lá embaixo Os que ficaram lá O Espírito de Deus Também pousou Sobre eles E eles Começaram A profetizar Eles também Profetizavam Um ajudante De Moisés Um jovem ajudante De Moisés Né Que estava profetizando Correu Um dos ajudantes Moisés Correu e foi dizer Para Moisés Esse jovem Chamava-se Josué Moisés Moisés Meu senhor Manda que eles Se calem Moisés respondeu Tem ciúmes Por mim Quem dera Que todo o povo Do senhor Fosse profeta Profeta do amor Profeta da paz Profeta da justiça Profeta da esperança Que fosse profeta E o profeta A profetiza Falam Em nome de Deus Proferem Profetizam A palavra de Deus Quem dera Bonito Né Moisés diz Quem dera Que todos Fossem profeta E que o senhor Lhes concedesse O seu espírito Uma das coisas De hoje É a intolerância Religiosa Né Cada um que acha Que é dono Do espírito santo Cada um que acha Que Jesus Cristo É só dessa igreja Né O espírito De Deus Sopra Onde quer E o evangelho É quase que A mesma situação João Chega pra Jesus E diz Mestre Nós vimos um homem Expulsando demônios Em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não nos segue Não fazia parte do grupo Não nos segue Né Qual foi a resposta de Jesus? Não o proibais Pois ninguém faz milagres Em meu nome Em nome mesmo De Jesus Né Não aproveitando-se Do nome de Jesus Ou usando o nome de Jesus Para auto-beneficiar-se Não Mas quem Age No nome verdadeiro De nosso Senhor Jesus Cristo Com fé Com amor Com esperança Né A graça acontece Não o proibais Pois ninguém faz milagres Em meu nome Diz Jesus Para depois Falar mal de mim Quem não é contra nós É a nosso favor Quem está evangelizando Está evangelizando Direitinho Está evangelizando Bem Né Está anunciando Jesus Cristo Verdadeiro Deus Verdadeiro Homem Jesus amoroso Deixe Deixe que evangelize As vezes a gente tem Essa tentação De achar Que só a gente Né Não Quem dera que todos Fossem evangelizadores E como estamos precisando De pessoas É Audaciosas Que evangelizem Que anunciem Jesus Repito Que preguem o amor A paz A justiça Quem dera Que todos nós De fato Nos colocássemos Com disponibilidade Depois Ainda no evangelho De hoje Jesus vai falar De escândalos Ai de quem escandalizar Ai de quem escandalizar E o que é um escândalo É algo que A fome Por exemplo É um escândalo Com tanta tecnologia Com tantos avanços Tecnológicos Né Ainda A fome Ainda A crianças Com fome É um escândalo A corrupção Né A corrupção É um escândalo A pornografia Aí Né Nas internets É um escândalo Sim O enriquecimento Ilícito Né Enriquecer Ilicitamente Com dinheiro sujo Né Com dinheiro Do roubo Seja de onde for É um escândalo O abuso A menores Seja de onde for É um escândalo O tráfico De pessoas humanas É um escândalo Ai de quem escandalizar E Jesus é muito forte Porque diz Olha Se tua mão Te leva a pecar Corta É melhor entrar Na vida E essa vida Que é o céu É melhor entrar na vida Sem uma das mãos Do que tendo as duas Ir para o inferno Para o fogo Que nunca Se apaga Se teu pé Te leva a pecar Corta É melhor entrar No céu Na vida Sem um dos pés Do que tendo os dois Ser jogados no inferno Se teu olho Te leva a pecar Arranca É melhor entrar No reino de Deus Com um olho só Do que tendo os dois Ser jogados no inferno É claro Que Jesus não estava Querendo dizer aqui Que agora a gente Tem que cortar tudo Não tínhamos mais Nem um membro Se a gente Levasse ao pé Da letra Se a gente fosse Fundamentalista Ao pé da letra Interpretasse ao pé Da letra Mas Jesus está querendo dizer Da gravidade Do pecado Primeiro diz Ai daqueles que Escandalizarem Melhor seria Que amarrasse Uma pedra de moinho No pescoço E se lançasse No mar E depois Jesus vai dizer Se teu pé É causa de pecado Se tua mão Se teu olho Para dizer A gravidade Do pecado E todos os dias A gente tem que pedir A nossa senhora Ser graça Senhor Dá-nos a graça Da conversão Dá-nos a graça De fazer sempre o bem E evitar o mal Dá-nos a graça Da honestidade Dá-nos a graça Da sinceridade Da verdade Para que toda a nossa vida Seja vivida A luz da tua palavra Que salva Que liberta Que redime A humanidade A segunda leitura Da carta de São Tiago São Tiago está censurando A riqueza ilícita A riqueza em si é um bem Não é um mal A riqueza em si Se trabalha honestamente Com justiça E há pessoas que já nascem E já tem um certo patrimônio De herança Não é um mal A riqueza A riqueza em si Não é um mal O mal é exatamente A riqueza ilícita Desonesta Fraudulenta A riqueza que explora Os outros Os pequenos E veja como é forte Esse texto Da segunda leitura E agora rico Chorai E gemei Por causa da desgraça Que estão para cair Sobre vós Está falando aqui Do rico avarento Lembra aquela parábola De Lázaro Pobre Lázaro E do rico avarento Acho que São Tiago Estava pensando Nesse texto Vossa riqueza Está apodrecendo Vossos roupos Estão carcomidas Pela traça Vosso ouro E vossa prata Estão enferrujados E a ferrugem deles Vai servir de testemunho Contra vós Para dizer Tudo que tem De riqueza De ouro A custa Dos pequenos A riqueza ilícita Vai tudo ser destruído Vai tudo ser destruído Vede De São Tiago O salário Dos trabalhadores Que ceifaram Os vossos campos Que vós Deixastes De pagar Está gritando E o clamor Dos trabalhadores Chegou Aos ouvidos Do Senhor Deus Todo poderoso Entenderam A riqueza ilícita A riqueza Que explora Os trabalhadores Os pequenos Que não paga O justo Aos pequenos E enriquece Exatamente Enriquecem Os ricos A custa De tantos pobres Vós Vestes Luxuosamente Na terra Os ricos Entregues A boa vida Servando Os vossos corações Para o dia da matança Condenastes O justo E assassinastes Ele não resiste A vós Então é muito forte Essa censura aqui Que São Tiago Faz a respeito Do contexto Da sua época Não é? Em síntese É preciso viver A palavra de Deus A palavra de Deus É verdade E a gente caminha No caminho da verdade E a verdade É Jesus Cristo Ele é caminho Ele é verdade Ele é vida Peçamos a graça De vivermos E de sermos Conforme O evangelho A boa notícia Do reino Dos céus Que Maria Santíssima Nossa querida mãe Nos ajude A ser fiéis A palavra de Deus Maria é por excelência A mulher da palavra A mãe da palavra Ela diz Faça-se em mim Segundo A tua palavra Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e ceptado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Onde adivinha Jogar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Santa Igreja Católica Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Confiantes Apresentemos A Deus Fiel Nossas necessidades Sua palavra Garante Que nosso clamor Chega A seus ouvidos E alcança Seu auxílio E digamos juntos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Senhor Deus Fiel Senhor Deus Fiel Atendei-nos Rezemos pelo Santo Padre E o Papa Por nossos bispos E todos os ministros Da igreja Que eles sejam Repletos do Espírito Santo E conduza o povo A eles confiado Pelo caminho da justiça E da paz Roguemos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Rezemos por nossas comunidades Que na escuta constante Da palavra Possa ser espaço De acolhida Atenção e cuidado Com todos Especialmente Os mais pobres Roguemos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Rezemos pelos nossos governantes E pela liderança De nossa sociedade Que tenham um coração generoso Mãos estendidas Mãos estendidas Olhos atentos E ouvidos abertos Ao cramor dos irmãos sofredores Roguemos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Rezemos por todos nós Aqui reunidos Que sejamos iluminados Pelo ensinamento de Jesus E capazes de abandonar Tudo aquilo Que nos distancia de Deus E de seu amor Roguemos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Rezemos para que Neste dia da Bíblia Cresçamos na intimidade Com a palavra Deixando que Ela ocupe Cada vez mais O espaço Em nossa vida Pessoal Familiar E comunitária E assim Ilumine nossos caminhos Roguemos Senhor Deus Fiel Atendei-nos Neste silêncio Você também que nos acompanha Através do rádio Ou pela internet Eleve o seu pedido A sua súplica Confiante Ao nosso Deus Fiel Amoroso Sempre pronto A nos escutar Deus Todo-Poderoso Atendei-nos Atendei as preces De vossos filhos E filhas Que humildemente Esperam em vós Vinde Em nosso auxílio E socorrei-nos Nós os pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão O mesmo pão que a mulher preparou aqui está O vinho novo Que a honra sangrosa Amém Amém Deus da vida E nessa festa onde a gente é irmão O Deus da vida se faz comunhão A liberdade haverá A igualdade haverá E nesta festa onde a gente é irmão O Deus da vida se faz comunhão Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, o nosso bem e toda a Santa Igreja Ó Deus de misericórdia Que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no de nós Corações ao alto Nosso coração sem Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, nossa salvação Na verdade é justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a voz ao Pai no mundo inteiro de dia e de noite Agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão É Ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa que fez Naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz à voz dos anjos À voz dos santos Todos para cantar Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclam A vossa glória Hosana nas alturas Hosana Hosana nas alturas Hosana 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 Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana Hosana Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Falando conosco por Ele Mandai Vosso Espírito Santo A noite A noite em que ia ser entregue Ceando com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão Partiu o pão e o entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo no fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério O sangue da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo Que se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão Que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei ao Senhor a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos une num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos une num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós em vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Caminhamos na estrada de Jesus Daí ao Santo Padre, o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E a José, que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja Com São José, seu esposo Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna Esperamos entrar na vida eterna Esperamos, esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade Marcados com o sinal da fé Este silêncio é para a gente lembrar Nossos entes queridos já falecidos A gente lembra José Ilson Alexandre da Costa Primeiro aniversário de seu falecimento Abrindo vossos braços Acolhei-os que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga A todos dai a luz que não se apaga Dai a todos, dai a todos a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dai força para construirmos juntos O vosso reino que também é nosso Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai, todo poderoso na unidade Do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do seu Evangelho Ousamos dizer Pai nosso E os tais do céu Carme Ousamos Amém 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 Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Senhor Dá-nos Tua paz Dá-nos Tua paz Dá-nos Tua paz Dá-nos Tua paz Feliz Tua paz Tua paz Tu és minha vida Tu és minha vida Outro Deus Tirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio Tu estás no meio de nós Unidade Tirei temor Com o Espírito e o Pai E um dia E um dia eu vencer Tu retornarás E abrirás o reino dos céus Tu és minha força Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida Guardarás Eu não temerei O mal Tu me livrarás E do Teu perdão Viverei Ó Senhor da vida Creio e prendi Filho salvador Eu espero Eu espero em Ti Santo Espírito De amor Desce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes Dá uma fé E por mil estradas Onde andamos nós Qual semente nos levará Tu és minha força Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida Guardarás Eu não temerei O mal Tu me livrarás E do Teu perdão Viverei Amém Creio em Ti, Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade trina Com o Espírito Tu e o Pai E um dia Eu bem sei Tu retornarás E abrirás O reino dos céus E um dia Eu bem sei Tu retornarás E abrirás O reino dos céus E um dia Eu bem sei Tu retornarás E abrirás O reino dos céus E abrirás O reino dos céus O reino dos céus E abrirás É othem É a É a É o Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me incendeia 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 Alma de Cristo Santificai Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai Água do lado de Cristo Paixão de Cristo Ó bom Jesus Dentro de vossas chagas Não permitai Do espírito maligno Na hora da minha morte Mandai-me ir para vós Para que com os vossos santos Eu vos louve Por todos os séculos Dos séculos Amém Oremos Ó Deus Que a comunhão Nesta Eucaristia Renove A nossa vida Para que participando Da paixão De Cristo Neste mistério E anunciando A sua morte Sejamos herdeiros Da sua glória Por Cristo Nosso Senhor Amém Avisos paroquiais Primeira sexta-feira do mês Sete horas da manhã Confissão individual Oito horas Celebração da Santa Missa Dedicada ao Sagrado Coração de Jesus Sábado Às dezenove horas Celebração da Santa Missa Domingo Às sete horas da manhã Celebração da Santa Missa Às cinco horas da tarde Celebração Eucarística Na Comunidade Eclesial Missionária São José E às sete horas da noite Celebração Eucarística Na Matriz Novas assinaturas Ou renovação da liturgia Deus Conosco 2022 Apenas até quarta-feira Dia 29 do nove Maiores informações Ligue ou procura A Secretaria Paroquial Telefone 3726-1201 Quarta-feira Quarta-feira Quinta e sexta Sexta A primeira sexta Foi dito Às sete da manhã Adoração ao Santíssimo Às oito horas Às santa missa E nesse tempo De sete às oito da manhã Estaria atendendo Às confissões Quarta e quinta Missa Às dezessete horas Às cinco da tarde Na quarta E na quinta-feira A missa será Às dezessete horas Esta missa A gente agradece a Deus Pelo dom da vida De todos os dizimistas Que é uma lista De fato bem longa Do dia 26 Do dia 20 Ao dia 26 Que é hoje Os aniversariantes da semana A gente agradece a Deus Por todos os dizimistas Aniversariantes Ai de nós Se não for A generosa Contribuição Dos dizimistas Conscientes da igreja Nossa manutenção É do dízimo É de ofertas As coletas Que faz com que a gente Administre Os bens Temporais da paróquia E também as nossas ações Sociais Sem o dízimo A gente não tem como ajudar Não é Então a gente agradece imensamente Não vou ler todos os nomes Porque é uma lista Já foi dita no início Pelo comentarista Ele já colocou as intenções Mas eu quero colocar aqui No altar do Senhor Todos os que fazem aniversário Todos os que fazem aniversário Essa missa Em ação de graças Por tantos e tantas A gente já celebrou A Santa Eucaristia E eu deposito Todos eles No coração amoroso De Deus E que a sua generosidade A sua colaboração A sua devolução Do dízimo De fato Multiplique-se Sempre mais Deus ama Quem dá Com alegria As mãos Abertas Para partilhar Que nosso Senhor e nossa Senhora Abençoe e proteja Todos os aniversariantes Que celebramos Nesta missa O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Eu convido todos Que fazem o cenáculo Para a gente Encerrar a missa Rezando Agradecendo Sobretudo Por este movimento Sacerdotal Mariano Cenáculos Em família De oração Então venham aqui Para a despedida Da missa A gente rezando Esta oração Que vocês sempre rezam Nos cenáculos Confiando Junto com a igreja E que as famílias Sejam sempre abertas Aos cenáculos Que é esse grupo De oração Generoso Vamos Imaculado coração De Maria Imaculado coração De Maria Éis luz e guia Éis luz e guia Éis luz e guia Dos teus filhos Teus filhos e guia Em filhos e guia Por seÂs luz e guia Teus filhos e guia Exército, preparando pra batalha, pra que te unfe logo o imaculado coração, é chegados a última hora, é chegado a última hora. Vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora a levar-nos para o céu. Imaculado coração de Maria, imaculado coração de Maria. És luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, ora pro nome, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue esse apostolado, esse trabalho de evangelização e de oração, sobretudo pela santificação dos sacerdotes, para que possamos ter sempre um coração amoroso, um coração misericordioso, um coração paterno como o do Pai, nosso Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora a bênção. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Nossa Senhora da Conceição. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Nossa Senhora da Conceição. A alegria do Senhor seja a vossa força e dê em paz um bom domingo, uma feliz semana e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero te agradecer.